Olá pessoal, queria demonstrar para vocês aí a plaquinha arcade que eu estou comercializando aí no Mercado Livre, tá? Então o que essa plaquinha vai fazer? Ela é uma plaquinha que vai ligado na USB do seu computador, no caso aí da sua multijogos, certo? E o que ele vai fazer? Ele é um encoder de teclado, o que seria isso aí? Eu faço, através de combinações dos terminais da placa, todas as teclas possíveis do teclado, tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você dispensa o uso de aplicativos que vão converter o movimento do joystick, né? Em teclas do teclado, que é no caso, por exemplo, o Joy2K. Então como ele é reconhecido como um teclado, o que nós fazemos? Tem uma tabela, né? Que vai determinar o posicionamento de cada um desses barramentos, né? Então eu tenho aqui o A1, o B2, o C3, o D4, né? O E5, o F6, o G7 e o H8. E aqui eu tenho a sequência numérica do 9 até o 17 e aqui do 18 até o 26. Então se a gente for pegar a tabelinha, eu vou pegar a tabelinha aqui pra vocês. Então uma tabelinha como essa aqui, bem simples, eu consigo fazer todas as teclas, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma combinação possível. Repara que meu fiozinho aqui tá no A1, certo? Então com o A1, e eu vou procurar aqui na tabela, ó. Então eu tenho aqui o A1. Então nessa lista do A1 aqui, são todas as teclas que eu posso simular. Você tá vendo, ó? O F5, o F10, o PGDAL, o END, o 9. Então eu vou querer simular aqui, eu vou mandar aqui pro meu bloco de notas o número 9. Então pra isso eu tenho que ir no 20. Então como eu sei que aqui é o 18, ó. 18, 19 e 20. Então eu começo a dar o 20 aqui, ó. E ele vai injetando o 9. Tá? Com essa ligação aqui é possível simular 104 teclas. Então nem precisa dizer a simplicidade que isso, a mão na roda que é isso, né? Porque eu consigo aí no caso ter um uso aí, por exemplo, nos emuladores muito mais simplificado, muito mais prático, né? Por exemplo, no caso que você vai configurar, por exemplo, um Zinc. O Zinc é um pouquinho chato pra configurar, né? O teclado dele, né? As funções de movimento e botões dele. Então, aqui você pode mandar as teclas já que o Zinc aceita diretamente, né? Então, a gente vai parando aqui na tabela. No 26 eu tenho o número 1. Então, meu fiozinho tá preso no 1 aqui e nós vamos no 26. O 26 é o nosso último aqui, ó. Tá? Então eu mando ele aqui, ó. E o 1 é mandado pro bloco de notas. Certo, ó? Ó lá, no bloco de notas. A mesma coisa, se eu for pro 25, ó, eu começo a injetar o 2. Tá? O 24 vai o 3. E assim por diante. Então, eu consigo combinar todas as teclas possíveis do teclado aqui. Então, são muitas facilidades, né? Se você montar uma máquina arcade com um Windows XP antigo, aquelas versões micro XP que são bem reduzidas, né? Que quase não tem nem 100 MB às vezes. Ele vai reconhecer, não vai precisar de driver, não vai precisar de converter. O joystick. Outra vantagem, né? O joystick, normalmente você compra ele, ele vem com a placa exposta, soldado diretamente. Aí você tem que fixar aquilo dentro do fliperama. É um pouco chato, né? Então, não fica muito profissional. Além do que, como eu disse, que você tem que colocar algum software intermediário aí, em alguns casos, pra emular a função do teclado. Então, eu uso isso aqui com muita frequência nos arcades que eu monto. Eu tenho pessoalmente aqui no meu pessoal, eu uso essa plaquinha, muito bom. Você pode ver aqui, quando eu faço o contato aqui, por exemplo, no 25, a resposta é instantânea, tá? Muito rápida, ó. Muito rápida. Não tem delay, não tem problema aí de demora na resposta. Não usa driver, plugou, já tá funcionando. Então, funciona no XP, no Windows 7, no 10, qualquer um. É reconhecido pelo Windows como um dispositivo de teclado. Tá, pessoal? Então, esse é o produto. Se vocês tiverem interesse aí na aquisição dele, é só procurar meu perfil aí no Google, que é o Aleup. Tá? O Aleup aqui, vou escrever pra vocês aí pra procurar. Então, é só procurar por Aleup no Google, que vai levar vocês pro meu perfil. Tá lá no Mercado Livre. E aí, vocês podem entrar em contato comigo, e a gente tira dúvidas, eu tiro dúvidas de vocês, né? Sobre o uso do equipamento, tá bom, pessoal? Obrigado aí por assistir o vídeo.